Saia, lixo, pede, pra trocar, pra trocar Mete, macho, sobe o muro, pra trocar, pra trocar Tenta na rádio, colete, pra trocar, pra trocar Para favor Aê, levanta a mão geral, quem quer ficar enquecendo de novo, levanta a mão De novo? Caralho Eu tô milionário Aê, quando me te virar, quando me te virar Ignora hoje Uou, 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 uou Nós é cachorro, vira-lata, nós pinga no hidrante, o que vocês querem ver? SANGUE! Só levanta a mão, quem passou desodorante, o que vocês querem ver? SANGUE! Ei, 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 abaixa Só que sabe que esses cara aqui só quer derrumar a sangue Sabe que agora eu faço minha conquista Porque na verdade, mano, eu quero ser tipo Michael Phelps Mano, fazendo sempre e fazendo minhas conquistas Calma, que eu errei, sabe que agora eu continuei E você perde nessa sessão Porque na verdade você quer rimar contra a gente Só que sabe que no final vocês vão estar no chão Só que cê sabe que agora, mano, tá ligado que eu te bato Meu parceiro vai pra puta que é o pariu Você é falso, mano, mandando uma rima boa Sua rima é mais falsa que o Mundial de 2000 Calma, que agora você sabe que eu te amassi Mas minha terra é cardoso, te aniquila Na verdade, mano, você vai ser pisada Porque você é uma xixila, cardoso que é gorila Vai pra puta que pariu, que argumento baixo Contra você sabe que o nível A tá num rebaixo Vai pra puta que pariu, essa rima aí foi caô Te aconselho a educação, vai pra mamãe que te criou Cê falou de nível baixo, deixa eu responder Cê tá aqui na batalha, cê tava esperando o quê Sabe por que, meu mano, cê tá ligado no esculacho Não dá a esperar a rima boa pra mim, cê que é muito fraco Tava esperando você, por isso que o nível é baixo Então presta atenção E agora você que tá fazendo o beat de saco Cê que não consegue encaixar, é por isso que você é fusão Cê viu como esse nada falso, tá ligado, mano Sabe que na rima boa você passa, olha a besteira Na verdade, mano, você é fraco pra caralho Cabelo de Romarinho, só que eu não sou palmeiras Truta, cê sabe que aqui você não passa Regaça, comparsa, você nunca é meu comparsa Na verdade, mano, você é fraco pra caralho Contra o cardoso, mano, toma um pau e não disfarça Moronho, Romarinho Só que eu faço o verso, certamente eu te derrubo nesse caminho Pois o Breno faz o verso, reveria Nacional, eu sou do Brasil, é Romarinho Quem dera acertaria Só que nessa batalha boa, eu te digo Cê tava me esperando, eu tô esperando você sair da bolsa do Breno Pra batalhar comigo Pode ir pra, manda rima boa É isso, rapaziada Por ordem de rimas Quem gostou das rimas de preto faz muito barulho Diferentemente quem gostou das rimas de Cardoso e Dery Faz muito barulho É isso, Breno, o Chico de preto faz zero Você vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O que vocês querem ver? Sangue! O que vai escorrer? Sangue! Só que cê sabe né mano que agora eu te bato tu tá rimando é rima boa eu não tô de brincadeira Sabe que eu carrego a rima boa com classe é com classe que eu te boto num paletó de madeira Você sabe meu mano que a rima é boa versus ecoa você não sai dessa garoa Na verdade mano você é fraco pra caralho eu mato esse fraco e jogo o corpo lá na lagoa Falou que eu tô na mochila tá bom? Você é tipo aquele strapper que tem a bag só que não vem da favela Porque você é aquele strapper que quer colocar um grills nas estudantes e cê só ganha com panela Uouuuu! Uouuuu! Sabe qual que é a diferença que eu tô falando? Da pra entender que cê é fraco e eu tô te matando A diferença é que eu sou trapper mano 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 Eu sou trapper e eu faço dinheiro cê sentado só me inveja Esse mano é de meme Verso absoluto mano 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 elevado ao cubo cê Uouuuu! Caralho Cê já foi iniciante um dia seu verso é fútil Pergunta lá pro gara se com areia nas costas ele ainda fica útil Uouuuu! Falou do personagem favorito do nada Só que na verdade Bênus cê não manda no versado Mano elevado ao cubo racionais o flow quadrado Truco cê é pregador a eficiência Você é fraco né de preto cê não honra essa essência Só que cê não tem o flow redondo mesmo é quadrado Mesmo que você excitou então tá bom Porque na verdade para de gesticular arrombado Responde com a sua rima e não me responde com a mão Ele pode não ser útil nessa parada Então me explica saber que eu mato na levada Então meu mano que agora eu explico a parada Ele pode não ser útil e você também não é útil sem usar suas decoradas Que decorada? Se você falou que o sombo é improvisador Semana passada cê não lembra tá guardando rancor Uouuuu! Cê fala até que você pode ter o flow quadrado Mas cê não faz um bom improvisado então deixa eu te explicar Cê pode ter o flow quadrado rimando é um arrombado Meu flow é mais quadrado em cima do beat MDMA Uouuuu! Uouuuu! Já zero! Por ordem de rimas quem gostou das rimas de Cardoso e Dery faz muito barulho Diferentemente quem gostou das rimas de de Preto e Brenos faz muito barulho Uouuuu! Se você não sabe entrar o porquê Você é nóia! Eu? Ai numas dessas rimas Nanрей Eобще vemos que no canal Foi um dia